Hoje pela manhã, pela primeira vez, através de uma rede social, a cantora falou que pegou conversas do Lucas com outros homens. Com outros homens. Foi? Foi. Assim também como ela fala que ele não é um anjo, mas sim um demônio. Vê só. O casamento acabou com o Lucas. Por quê? Porque eu peguei conversas de Lucas com homens. Tá bom? E quando eu contei isso pra ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, ele se descontrolou, como ele fez ontem com o Black, e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet. E eu falei, aí eu fiquei com medo. A gente falou que não tinha pra que ela expor isso agora, porque ela fez polícia no momento, né, de uma briga. É, eu acho que isso não é necessário. Eu pensei que ela estivesse do lado do Lucas, né? Ela chamou a Karen Lucha de Karen. Conta aí, Karen, o que o Lucas fez. Agora, o que muita gente também tá dizendo, do Jarnan, é que ela está incomodada, não é o Pablo e o Jarnan que estão falando aqui, que ela está incomodada pelo fato do Lucas ser um dos favoritos. Ele tá se destacando aí, viu? E ela fala que a Jaqueline tá sendo uma vítima, como ela foi no dia dele. Agora, eu não vou defender nem João João nem Lucas, mas uma coisa eu digo, né? O Black, vendo ontem a situação, comendo a solta, e falando, abriu a foto. Todinha foi por causa da foto, o Black foi falar da... Tirando onda, né? O cara levou a foto e ele dizendo, não fale da minha foto. Ele, pelo contrário, pedindo pra não expor a ex-mulher dele e tudo, quer dizer, defendendo ela. E ela parece que ficou mais do lado do Black. Isso. Inclusive, hoje, antes de falar aqui de uma polêmica, ao vivo, a gente vai descobrir qual foi a punição que a Jaqueline tomou por quebrar a cadeira. Não pode quebrar nada de dentro da casa. Então, supondo aí... Principalmente o propósito, né? É, ela tá mais consolada, né? Com o aspecto, né? E assim, né? Agora, há quem diga que a punição vai ser que ela não possa mais indicar alguém pra roça. Até porque ela é fazendeira. Espero que não seja isso, né? Vamos aguardar assistir ao vivo e amanhã a gente repercute ao vivar. Daqui a pouquinho ainda, no segmento da fazenda, a gente fala de Carla Fonseca, que com o tom podre do Lucas também dentro da casa. Foi, Tábio? Também.